Fala bom dia, Pupi. Olha, Mimi, fala bom dia pra Pupi, fala. Por que não? Fala bom dia pra Pupi. Fala oi, Pupi. Onde você quer que eu ponha a Pupi? Quer que eu ponha lá? Quer que eu ponha lá na gaiola? Não, não, não pode. Não pode lá, não pode. Ah, não quer que eu ponha a Pupi? A Mimi não quer que você fique aqui com a minha mamãe, não, Pupi. Desce pra minha perna, desce. Desce, Pupi. Pupi, desce. Mamãe, fazia carinho. Ih, de manhã, olha o carinho da Pupi, olha. Mamãe, fazia carinho com a Pupi. Eu sou amadinho, mamãe, eu sou amadinho. Eu amo tudo com a minha mãe, mamãe. Fala bom dia, Pupi. Fala bom dia, Pupi. Que amadinho, mamãe. Olha aqui, que coisa amada, amadinho, mamãe. Fala bom dia, Pupi.